Maurício Breda, da oitava vara criminal da capital, deve anunciar no início da madrugada a sentença. O Brasil está em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes de trânsito ilha. Fica atrás apenas da Índia, China, Rússia e Estados Unidos. Pois é, para tentar mudar a situação, foi lançado o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, que amanhã completa dois anos. O pacto é uma iniciativa do governo brasileiro para cumprir recomendação da Organização das Nações Unidas, a ONU, de reduzir em 50% o número de acidentes no trânsito. A ONU conclamou 178 países onde mais acontecem mortes no trânsito para que realizassem ações com o intuito de reduzir em 50% o número de óbitos de acidentalidade. E com isso o Brasil criou o Parada, que é o nosso pacto, realmente com essa intenção de reduzir e chamar a população para parar, pensar e mudar o seu comportamento e sua atitude no trânsito. Essa semana o Ministério da Cidade os fez uma campanha para conscientizar o motorista sobre a necessidade de se respeitar o pedestre. Além da distribuição de panfletos com regras de boa convivência no trânsito, um grupo de teatro fez encenações pelas ruas da capital federal. Você vai ser rei agora? Vamos colocar a coroa aqui, vamos lá? Aí tem que atravessar, dar o sinal de vida para atravessar na faixa. É muito bom, educando todo mundo, cada um na sua posição, que evita acidentes, evita muita morte que está acontecendo pelo trânsito de Brasília. O Distrito Federal foi pioneiro na conscientização do uso da faixa de pedestres. Aqui, basta esticar o braço fazendo sinal de vida que o motorista é obrigado a parar. Graças a essa reeducação, o número de acidentes caiu drasticamente. O Brasil está em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes de trânsito. Fica atrás apenas da Índia, China, Rússia e Estados Unidos. Em 2010, o número de mortes no trânsito cresceu 13,9% em relação ao ano de 2009. De acordo com este criminalista, a pena para quem atropela alguém na faixa de pedestres é de dois a quatro anos de prisão, sempre convertidos em penas alternativas. Para ele, a pena pequena estimula a conduta irresponsável. Diante dessa pena e dessa substituição por penas alternativas, ou seja, ninguém vai para a cadeia efetivamente cumprir a pena num regime fechado, encarcerado, as pessoas têm a verdadeira sensação de impunidade. Ou seja, isso é um incentivo à conduta irresponsável, de dirigir a pós-BB e não respeitar a faixa de pedestres no caso específico. Apesar dos números preocupantes, atitudes simples podem salvar vidas. Esperar o carro parar, olhar para os dois lados, procurar um local seguro para a travessia, porque muitas vezes na cidade dela não tem faixa, ou na via que ela vai atravessar não tem uma faixa. Mas ela pode buscar um lugar com segurança e não atravessar correndo. Então são medidas muito simples que podem salvar vidas. E a gente vai fazer mais uma parada e na volta você vai ver. Obrigado.